Galera, obrigado pela presença de vocês, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Quem faz o show são vocês. E a gente fez isso, essa semana a gente estava em Canoas, estava em Porto Alegre, estava em Sorocaba e hoje estamos aqui em São Paulo, obrigado, viu? Tudo bem? Seu nome? Não consigo falar, você está muito... O que foi que aconteceu? O que é o cheiro? É? Mas qual é o seu nome? É Cocô? É. Vê se eu pisei na merda, ó. Nossa. É Pum? É? Tá bom, mas seu nome, qual que é? Raquel. Não, mas é só o seu nome, se ele quer saber. Acho que é Raquel? Você veio com quem, Raquel? Eu vou ficar aqui... Quem que é? Ele é o quê? Marido... Os dois. Ah, marido, tá legal. Tá, a gente já... Deixa eu perguntar um negócio pra você. Tá gostando do show? Não. Você já tinha sido hipnotizado ou não? Já? Ah, tá. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Garnier. Acho que não é, acho que... É Vela. É L'Oreal. É L'Oreal. O que que é? Mas é que é meu lugar, aqui, o lugar do show é aqui. Quem... Seu sapato é tão bonito, obrigado, viu? A gente já conversa, tá? É Natália mesmo? Tá, tá bom. Nunca vi isso, né? É, também não. Tô sentindo esse cheiro. Não, não tem. Não tá sentindo o cheiro. Seu nome? Lagartixa. Não, eu não entendi que o pessoal tá dando risada. Eu não sei por que o pessoal... Lagartixa. Legal, Lagartixa. E seu sobrenome? Tixa. Tixa. Legal. Lagartixa, você veio com quem? Meu filho, tá ali, ó. Cadê? Tá ali, tá ali. Tá legal. Putz, que legal. Obrigado. Você já tinha vindo no show de hipnose ou não? Não, primeira vez. Primeira vez. Obrigado. Você é meio famoso, acho que, nas redes sociais. Porque eu acho que o pessoal te conhece. Seu nome é Lagartixa. Tixa. É. Tixa. Tá. E qual que é o seu arroba? Arroba Tixa Larga. Arroba Tixa Larga. Tixa Larga. Vamos... Qual que é o nome do seu filho? Que maldito. Eu acho que é Gabriel. É Gabriel do quê? Ah, Gabriel do quê? Tixa. Puta merda. Não, pera aí. Não, vai ter uma foto. Tem um monte de seguidor, né, cara? Pelo amor de Deus. Tem um monte de seguidor. Quantos seguidores você tem? Milhões, não é? Milhões, né? Tem bastante. Tem bastante. A gente pode tirar uma foto com você? Pode. Pode. Você posta lá, você marca a gente? e lá no Show Magicamente tem os nossos perfis pessoais, tá bom? Tá bom. Dá uma moral para nós. Dá uma moral para a gente. É. Foi legal, pá. Tá? Vem cá. Vamos tirar uma foto aqui. Vem tirar. Aproveita. Aproveita. Vem junto, moça. Vem cá. Você vai perder. Vai perto do Lagartixa aqui, ó. Obrigado. O microfone, esqueci. Tudo bem, querido? Como vai? É a primeira vez no Show? Já tinha vindo antes? Primeira vez. Ah, a primeira vez? Você veio com quem aqui? Com a minha esposa. Ah, tá gostando? Tô. Legal, né? É diferente. Esse é um Show diferente, né? É. Legal, tá. O que aconteceu? Qual que é a marca desse bagulho aí, velho, que você tá usando? É diferenteado, né? Eu nunca senti esse cheiro, não, mano. A gente não pode passar muito, porque se sai na rua assim, a galera fica perguntando, não é? No metrozão você ia ser atacado. Não dá, no metrozão não dá. O cheiro eu usei, velho. Obrigado, viu? Depois eu te falo. Sou casado com você, viu? É só o cheiro que tá bom, só. Eu não curto, não, viu? Depois eu pego a marca com ele. Dessa. Tá, pô. Então tá bom, só soltar aqui. Valeu. Bom, né? É bom pra caramba. Seu nome? Eu? É. Eu? Meu nome? É... É Jorge. Jorge, né? Obrigado, Jorge. Legal, bem-vindo. Jorge, seu nome? Oi. Oi. Vitória. Vitória? Você veio com quem? Eu vim com uma... Ah, não. O que ele é? O que ele é seu? Amigo. Amigo? Que legal. É a primeira vez no show? Mas quantos aninhos você tem? Não podia vir aqui, né? É só a partir de 18. É. É. Pois não sei. Desculpa, então, né? Mas fica aí, não tem problema hoje, tá? Tá. Passou. Tá bom. Tu, tu, tu. Vai lá, Sany. Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Samanta. Samanta. Samanta veio com quem, Samanta? Com o meu noivo. Cadê o pessoal da Samanta? A seu amigo? Noivo. Noivo, noivo. Legal. Samanta, deixa eu perguntar. Quantos tipos você tem em cada mão? Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Dez. Tranquilo, é uma coisa que a gente aprende desde criança e os pais, né? Então, levanta as suas mãos assim para mim e vou passar aqui. Você conta para a gente em voz alta, para saber se está tudo certinho. Vai lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Oi? Hã? Pera aí, vai de novo. Pera aí, pulou. Vai devagar, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, oxe. Nove. Dez. Onze, nove. Onze. Você tem onze dedos? Você sabia que você tinha onze dedos? Não. Você tem dois a mais que o Lula, sabia? Você sabia disso ou não? É, olha lá. Olha lá, vai de novo. Conta lá, vai. Vai baixando os dedinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Puta merda. Depois do sete é o quê? Oito. E dois. Nove, dez. Mas... É, isso é. Está normal. Está errado, não? Está alguma coisa? Está errado. Tudo bem? Qual é o seu nome? Eu vi que você está contando nas mãos aí. Você está só aqui nos dedinhos. Qual é o seu nome? Andreska. 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 Andreska, está errado isso aí, não está? É que ela falou errado. Faz você, então. Abaixa um pouquinho. Andreska, faz você aqui. Vai lá. Conta o certo para ela entender. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Isso, Bete. Aí está vendo? Dá dez. Dá dez dedos. Está vendo? Você não tem dez, você tem onze. Mas o que é Bete? Bete, é um número. Não sabe? É o número. É, depois dos seis. Bete. Só se for romano. Hã? Só se for romano. É romano. O que é o Bete? É o número romano, Bete. Grego, sei lá. Arábico, sei lá. Que pariu, é? Qual é isso? Que nem a Branca de Neve, você sabe. É. A Branca de Neve. Quantos anos tinha a Branca de Neve? Quanto? A idade da Branca de Neve? Não, não, a idade eu não sei, porque eu devo ser velho pra caramba. A idade? Deve ser uns 150 anos. É quantos anões tinha a Branca, aqueles anõezinhos? Esse está fácil pra você. Bete. Bete, anões. É, Bete, anões. É. Não é? Bete, anões. Essas coisas, aprende aonde? Na escola. É, na escola. Quem não sabe é o quê? Burro. Burro. Burro, é, quem não sabe é burro. Sabe o que o James Bond, que isso é fácil, hein? Isso é fácil. O quê? Zero, zero. Bete. Bete, é. Zero, zero, Bete. Ah, não sei. Então. Não vou falar. Nem fala nada, não. Fala. Quantos dias tem a semana? Pergunta pra ela. Quantos dias tem a semana? Bete. Bete Dias, é, ó. Tudo bem, seu nome? Não sei se fizeram esquecer. Ah, acho que foi. Você lembra? Qual que era o seu nome? Lígia. Lígia. Você veio com quem? Com o Renato Calini. Ah, legal. Puta, bem-vinda, tá? Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta... É... Sábado, sexta... Sábado. Nossa, que doideira. Tá louca. Tá estranho, não tá? Tá. Quais são? Explica pra ela. Segunda, terça, quarta... Domingo. Bugou aqui, meio aqui, ó. É, tudo bugado. É... O que que é? Rio Sábado. Eu sou aqui tudo autônomo. Antes do sábado, tinham aqui... O último dia da semana. Qual que é? O último dia da semana. Qual que é? Não tinha... Eu vou ver aí. Não tinha aquela expressão? Cestou o bebê? Qual que é agora? Cestou. Isso, não é? Qual é o seu nome? Mariana. Mariana, você veio com quem? Com meus pais. Que legal. Você já tinha sido hipnotizada ou não? Não. Então explica. Quais são os dias da semana? Vai, segunda. Segunda, terça, quarta... Ah, tem... Ah, tem... Puta merda. Tá certo. Você entendeu? Não tem o sábado. Você sabe que você falou... Não é? Onde você aprende isso? Na escola. E o sábado? Não, não. Vamos ver aqui o pessoal, velho. Não, não é possível. É o BTS. É o BTS. Pessoal, vem. 3, 2, 1, olhos abertos? Você é do BTS? Mano, seu nome? Felipe. Felipe, você veio com quem? Família e namorada. Cadê a namorada? Tá... Tá... Você é dançarino? Não. Não, você dançou bem, cara. Obrigado. Mas não pode. É um show de hipnose aqui, ó. Lê. Não é de dança. Não é de dança. Atrapalhou o show. Atrapalhou bem o show, tá? É, que música? Não sei. Você atrapalhou o show. Não pode dançar. Senta ali, vai. Você é um parê do Pyong, velho? Senta ali, vai. Não pode. Ah, primo. Porque é normal, né? Às vezes a gente faz esse show há muito tempo, e as pessoas querem... A gente solta essa música pra vocês se divertirem, não pra pessoa dançar. Às vezes a pessoa sente vontade de dançar, mas não pode. A pessoa quer dançar, sente aquela vontade, mas não pode. O certo é não dançar. 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos. Que entrega. Esse cara deve ter gravado, cara. Mano. Não atrapalhou bem. Não. Porque vai no ritmo. O show... Olha lá. De novo? Você não fui eu. Onde você tá sentado? Deixa eu ver onde que é. Eu vou te colocar de castigo lá, porque não dá pra você continuar no show. Você não tava na abertura hoje, lá da Copa? Tava. Porra, dança pra caralho. Mas não é, cara. Se fosse um show de dança, eu deixaria você no palco. Só que o show é de hipnose, cara. Eu deixaria. Mas não pode, viu? Você me liscou meu bumbum? Foi ou não foi? Foi? Eu não. Cara, cadê a mulher dele? Cadê a mulher dele? Porra, pode. Senta aqui, senta aqui. Você me liscou. Me liscou! Calma, calma. Senta aqui. Vamos resolver. Vamos perguntar. Troca, troca aqui. Foi ela? Me liscou. Foi, sim. É, pra não ter problema. Ela não vai mais subir. Mas ela me liscou. É, pira. Senta aqui que ela... Não, aí não belisca mais. É, calma, calma. Vem cá, que sim. Puta que pariu, Deus. Pelo amor de Deus, cuidado aí. O que aconteceu aí? Deu pau? É, me liscou. É, me liscou. É, eu ouvi. É da bosta. Puta da vida ali, a senhora ali também. Ah, é? Só fica beliscando. Eu falo, não é pra beliscar. Foi, é. Pode, é. Não, não, não. Calma. Ela tá beliscando. Não, não, não. Ela tá beliscando. Não, não, não. Calma. Não foi ela. Tem aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aqui do lado daquela... É. E agora, quem foi? Aí, olha lá. O que foi? Tenho medo dela. Eu tenho medo dela. É, é. Se ela conseguir falar os dias da semana, não foi ela. Fala quais são os dias da semana. Segunda, terça, quarta. Aí, ó. Não foi ela. Não foi. Tá vendo? Fica na paz. Agora tá longe, viu? É. Tá longe agora. Sumiu a quinta. Sumiu a quinta. É. Mas tem a quinta, não tem? Qualquer coisa. Quinta, é. Então, vamos lá, vai. Vamos fazer, já que a gente terminou aqui. A gente vai fazer aqui as coisas. Uh, vai. Ah, precisa, velho. 3, 2, 1. Olhos abertos. Tava. Ele tava hoje na copa. É. Tava lá. Tava lá, né? Ah, caralho. Tava lá. Tava. Isso que é foda. Você dança bem. Eu fiquei com orgulho de você. Mas o show é de pirose. Caralho. Obrigado de nada. Do ritmo, né? Ele vai ser de pirose. Ele vai ser de pirose. Você não é de pirose. É, então. Volta ou fica. Não, fica. Ele volta ou fica? Fica. Fica, vai. Fica, então. Vai. Você já conhecia a música, já? É, não. Não sei, não. Não, não. Cara, por favor. Esse cara dos... Não, esse giro foi... Qual é o seu nome, irmão? Gostei. Eu esqueci. Felipe? Felipe. Felipe, é. Legal. Então, vamos lá. Ah, esses são seus primos, né? Quem que são os primos do quem? Ah, não. Não é que eu... O Filipe. 3, 2, 1, olhos abertos. Que gingado, hein? Ah, agora, não. Começou a tocar uma música aí. A culpa é de quem, então? Fala pro DJ parar a cacete. Mano, para com essa música aí, né? Pelo amor de Deus, mano. Tô tentando ficar sentado, não atrapalhar o show. Chega, amigo. Não era o seu. Chega, Vini. Chega, chega. Senta, vai. Chega, Vini. Chega, Vini. Que legal, ó. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Pode gostar todo mundo disso, tranquilo. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? É gostoso, né? É gostoso. A senhora ficou brava? Fiquei. Te beliscaram, né? Te beliscaram. Seu medo acabou. Oi? Mais delicado, né? Caraca, velho. Isso é demais, né? Por favor, monta um tutorial que eu quero aprender isso aí. Vai. 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 Olha. E aí, o João, só presta atenção aqui que eu... Não sou o João. Não sou o João. Não. Sou o quê? Larga a ticha. Caraca. Caraca. E aí, o João. É. Tudo bem? Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar continuando, conversando comigo a noite inteira ou você quer dormir? Três, dois olhos abertos, mas você não consegue dormir assim. Eu vou te dar um pó na sua mão, olha a mão, abre a mão. Vou te colocar esse pó. Mas não deixou nem eu falar. Ela pôs assim, virou uma salva de palmas.